Gente, essa notícia tá chamando a atenção na internet de novo, envolvendo o Will Smith, de Um Maluco no Pedaço, e vários filmes legais, né, Homens de Preto, Bad Boy, enfim, o Will Smith já tinha entrado em várias repercussões por causa da ex-mulher dele, que foi lá no podcast e expôs várias situações do casal, né, é uma coisa que eu acho que, sei lá, cara, você vai expor alguma coisa de outra pessoa, ainda mais íntima, você tem que, sei lá, saber se a pessoa tá de acordo, enfim, né, isso gerou bastante repercussão na época, Ah, e passou um tempo, já está aqui o Will Smith de novo, em outra polêmica, né, não sei se esse é o nome real, mas assim, o ex-assessor, ex-assistente garante que fragou o Will Smith fazendo sexo com um colega de Um Maluco no Pedaço, né, e o ator reagiu e já desmitiu toda a história, tá gente, deixando bem claro, e assim, O Maluco no Pedaço fez muito sucesso nos anos 90, né, eu assisti bastante, principalmente quando passava no SBT, mas antes de aprofundar nesse assunto, eu acho assim, cara, a gente tem um problema sério na sociedade, atual, e aí eu acho que tem a ver com internet, fama, engajamento, like, que como as pessoas cada vez mais expõem particular de outras pessoas, sem a permissão das pessoas, assim, só para gerar engajamento e virar notícia, assim, eu acho isso muito absurdo, já pensou se no mundo real fosse assim, sabe, você, apesar que tem situações que são assim, mas assim, cara, se a pessoa não falou sobre a história, sabe, e a história é dela, quem tem que falar lá é ela, ainda mais uma coisa íntima, nesse caso aqui, lógico que esse tipo de, ele tava ali num tipo de podcast lá, quando ele falou e deu detalhes sobre a situação, falou, ó, tava entrando no camarim, e aí de repente eu fraguei o Will Smith com um ator também fazendo sexo, primeiro assim, sei lá, vamos lá, vamos pensar isso, vamos trazer isso pro mundo real, o Will Smith já desmentiu se fosse verdade, eu acho que não teria nenhum problema, a vida é dele, faz o que ele quiser, mas assim, vamos trazer isso pro mundo real, né, você tá numa emissora, você vai fazer sexo com uma outra pessoa, você tá num local que tem uma movimentação grande de pessoas, aí você deixa a porta aberta, você cria toda uma situação que você pode ser pego, espiado, meio estranha essa história, né, mas ele foi lá e se aprofundou, deu detalhes, falou que quando chegou lá tava rolando a situação bem quente assim, e detalhou situações, tamanhos de membro, coisas do tipo, né, e aí lógico, né, se uma notícia dessa sai, ainda mais de um ator extremamente importante que já tá nos holofortes há bastante tempo, a internet vai começar a falar bastante disso, né, o Will Smith já desmentiu, falando que a notícia é totalmente inventada, aí várias pessoas começaram a falar assim, olha, se for verdade, não tem nada a ver, mas se for, eu acho que é mentira, porque, como eu falei aqui, né, a pessoa vai fazer esse tipo de situação, eu acredito, ainda mais dentro de um ambiente, se for num camarim, então tá ali dentro de uma emissora de TV, onde tem muita movimentação, as pessoas vão se precaver pra não ser pega, né, mas assim, eu acho que a grande questão não é essa, eu acho que existe uma questão maior aqui da necessidade, que as pessoas têm pra expor outras pessoas, né, e muita gente gosta, né, porque a gente gosta de saber da vida das pessoas, a gente gosta de saber do segredo das pessoas, dos podres da pessoa, é a natureza humana, mas eu acho isso uma falha, né, você fazer isso, né, o cara se acha fodão fazendo isso, eu queria saber o que passa na cabeça dele, ele expondo uma situação que foi desmentida, mas se fosse verdade, o que ele ganharia expondo uma situação particular de outras pessoas, sabe, já que a própria pessoa não quis falar sobre o assunto, sabe, eu acho isso uma falha de caráter na geração atual, e eu acho que isso é muito reforçado por causa da internet, né, as pessoas buscam que os seus nomes subam, fiquem nos assuntos mais comentados, sabe, agora assim, quando você vai expor alguma coisa, a não ser que seja um crime, uma coisa que tá fazendo mal pra uma pessoa, às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda, aí você expõe uma situação, e aí a pessoa, através dessa situação exposta, consegue perceber que tava vivendo uma situação de violência, ou algo do tipo, agora assim, é expor essas coisas íntimas das pessoas, simplesmente por, e é isso, gente, geralmente, geralmente é engajamento, é querer ser convidado pra outros programas, e aí, sabe, gera um contrato, faz uma propaganda, mas eu acho que é uma falta de respeito, e assim, ainda mais dele que se diz um ex-assistente, eu acredito que, já que ele trabalhou pelo Will Smith, eu acho que ele deve, aparentemente, a gente acredita que deveria ter um pouco de consideração, mas pelo fato de expor, eu acho que não teve consideração nenhuma e pode ter uma treta aí, mas eu acho que a minha questão maior aqui, nessa notícia do Will Smith, é como as pessoas cada vez mais expõem as outras pessoas, e muitas vezes simplesmente por busca de engajamento e uma fama rápida, sabe, coisas particulares das pessoas, principalmente coisas que as pessoas fazem em quarto parede, se as pessoas quisessem que suas vidas, principalmente sexuais, fossem expostas dessa maneira, elas pegariam uma câmera e filmavam essas ações constantemente, né, então eu acho assim, eu acho que as pessoas têm que refletir mais sobre essa necessidade de expor o íntimo das pessoas, muitas vezes buscando uma fama, ou mesmo que estiver com raiva, sabe, se você estiver com raiva, eu acho que você tem umas maneiras mais dignas pra fazer isso, mas enfim, eu acho que esse tipo de situação não vai parar, porque esse tipo de coisa dá muita audiência, as pessoas comentam bastante, gera muito engajamento, e ainda mais quando você pega uma pessoa absurdamente famosa, como o Will Smith.